O FIM DO TEMPO Poesia escrita pelo professor Edjar Dias de Vasconcelos O TEMPO CHEGOU E PASSOU RAPIDAMENTE RESTOU TÃO SOMENTE UM SILÊNCIO INTERMINÁVEL Quando o tempo passa e acaba É como se nada tivesse acontecido Se o tempo passou e acabou E se nada aconteceu É como se o tempo não tivesse acabado Portanto, o tempo não existiu Poesia escrita pelo professor Edjar Dias de Vasconcelos